O que é o centro? Sobre a ligação do local desse centro com o passado. Isso tudo já foi feito. E eu vou apenas resumir o que os meus antecessores disseram. Nós viemos para este prédio e para o prédio vizinho, não apenas este. Para este e para o prédio vizinho, nós viemos em 1950, com 43 anos. As nossas sessões vieram para cá. Sobre todas as humanidades, a matemática e a física e a teórica. Eu penso sobretudo em distintas humanidades, que é o qual eu estou ligado. Para as humanidades em São Paulo e no Brasil, essa permanência na Maria Antônia foi muito importante pelo seguinte. Primeiro, em primeiro lugar, porque aqui na Maria Antônia, houve, o que o professor Florestan Fernandes já referiu, houve o advento dos professores brasileiros formados pelas missões estrangeiras. As missões estrangeiras, vários deles ainda funcionaram neste prédio, mas foram se retirando aos poucos. E os discípulos destes estrangeiros foram assumindo a invasão. Então, o primeiro fato a ser mencionado é que a Maria Antônia foi uma espécie de eixo. Foi um pivô em torno do qual girou o destino das humanidades na Universidade de São Paulo. Com essa substituição. Em segundo lugar, foi uma intensa politização. Os nossos setores, antes disso, eram setores muito pouco politizados, independente da atividade política individual de diversos. Por exemplo, eu militei politicamente, desde o tempo que era aluno. Mas a faculdade como instituição, a faculdade como projeto de mundo, a faculdade não era politizada. A faculdade se politizou, como lembrou, quando o senhor foi destacado antes, no decorrer dos anos 50. Politização no sentido bastante amplo, que foi cristalizada na luta contra o governador Jânio Carlos. Então, a faculdade começou a se politizar, e essa politização da faculdade levou, nas humanidades, a uma aplicação muito maior a ser aos problemas candentes da realidade brasileira. E esse é o segundo tópico que vocês lhe lembraram. O terceiro é que na Maria Antônia se gerou um tal tipo de socialidade que ela atraiu a cidade. Então, sobretudo na parte da noite, todo se lembra, é quase difícil passar na Maria Antônia, porque havia uma multidão, havia uma multidão nas calçadas, que chegava até a invadir, às vezes, o saguão, sob a indignação do senhor Portela e do Dona Floripes, que eram os porteiros, aqueles intrusos, que dobravam sobre o barro do senhor Zena, na esquina, e aqui se formou uma sociabilidade muito intensa, não da faculdade, não da Maria Antônia, mas a Maria Antônia como pivô. Este foi o terceiro fato importante, foi o primeiro momento em que a faculdade de filosofia estabeleceu conexão com o resto da sociedade, praticamente. Não nos projetos, não nas famosas teorias de serviço à comunidade, que mais tarde amadureceram, mas no convívio, normalmente. Então, eu creio que esses três fatos, são fatos muito importantes, que foram se desenvolvendo nos anos 50 e 60, e significaram uma virada da universidade, da faculdade, sobretudo em torno do seu eixo. E isso eclodiu no fim da década de 60, nos movimentos de 68, que já foram aqui muito lembrados, e na atividade das comissões paritárias. Como lembrou o deputado José Dirceu, a comissão paritária geral, e as comissões paritárias particulares, especiais, trabalharam num ritmo muito intenso, muito agudo, estabelecendo, pela primeira vez na universidade, a colaboração entre estudantes e professores. O professor Florestal Fernandes e eu, que éramos jovens naquele tempo, fomos isso, éramos assistentes, nós costumávamos dizer ao nosso chefe, que ficava um pouco indignado quando havia greve, que a greve era quase uma fatalidade, porque era a única oportunidade que o estudante tinha de conversar com o professor. Fora da greve, o professor não dava a menor atenção ao estudante. Quando vinha a greve, então, foi se colocado. A partir de 68, houve um entrosamento, quer dizer, houve a superação dessa situação estamental. Professor de um lado, estudante de outro. Quer dizer, os estudantes e professores das comissões paritárias se entrosaram, e isso marcou o ritmo futuro da universidade. Como lembrou muito bem o deputado José de Aceu, infelizmente, o trabalho das comissões paritárias foi cerceado pelo golpe militar. Eu diria, então, que aqui na Maria Antônia, e digo isso pensando nos jovens que se carregarão do futuro dessa instituição nova, aqui na Maria Antônia, foi que a universidade futura começou a se configurar. Foi aqui que tudo começou a sair dos eixos. Foi aqui que tudo começou a se desconjuntar. Foi aqui que os professores ficaram escandalizados dos alunos começarem a conversar com eles, e pede naturalidade. Houve um professor aqui que teve um infarte por causa disso. Não, mano. Foi uma atômica, trágica, teve um infarte. E os alunos começaram a falar com ele de volta em volta. Esse mundo novo que nós ainda não digerimos, esse mundo novo que nós não sabemos administrar direito, o magnífico reitor que o diga, as dificuldades são quase insuperáveis nas relações entre colegas, com funcionários, com estudantes. Este mundo novo é a fermentação do futuro. Maria Antônia foi o eixo. Portanto, o legado que a Maria Antônia traz, o legado que ela transmite aos jovens que vão se encarregarem desse centro, é a consciência de que o movimento do nosso tempo é a condição do progresso. O movimento, a inquietação, a mudança e a discussão. Eu espero que esse centro seja brilhante nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.